Eu sou um cidadão de bem, me desculpa. Um vídeo mostra um homem de 41 anos, um empresário que foi detido bêbado após fugir de uma blitz em uma BMW. Ele atropelou um policial militar e o caso acabou com o passageiro do veículo morto a tiros, disparado pela APM do Distrito Federal. As imagens mostram esse homem algemado e com a fala enrolada. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal, o motorista da BMW estava embriagado no momento em que furou o bloqueio. Ele foi preso preventivamente por tentativa de homicídio e embriaguez ao volante. Bota, não bota o spray de pimenta não, comandante da operação. Dois, quatro, seis, oito. Comandante da operação aqui, quem que é? Comandante da operação, por favor. Se apresente para mim, Raimundo Júnior. Placa, tal, tal, tal. Ok. Cara, eu estou tomando remédio. Se apresente para mim, por favor. Eu não estou agredindo ninguém. Me dá com medo aí? Tem, pô. Você está anunciando? Tá, pô. Cara, é só para me dizer, pô. Desculpa. Cara, eu sou ação que está grande, pô. Eu vou para o hospital aqui agora. A minha ambulância está gravando sete meses, pô. Você me prende aqui, pô. Eu sou engenheiro civil, pô. Eu trabalho para o Paulo Altar, pô. Você me prende aqui. Eu agir habitariamente, ponto. Eu tenho que pagar o preço, ponto. Mas você meter algema em mim, pô. Eu não estou oferecendo nada.